Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, segunda parcela. Quem achou que ia receber segunda-feira, a coisa se desandou, hein? Tem que esperar 18 dias para receber o seu auxílio para fazer saque e transferência. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todo mundo esperando que segunda-feira, dia 18, todo mundo pegaria a mão na botija e pegar o dinheirinho, mas o governo fez umas regras aí que a princípio não foi para lá, depois veio a nota em pauta, né? Terá que esperar até 18 dias para pôr a mão na cor do dinheirinho, né? Saque e transferência até, né? No caso, até 18 dias para poder fazer o saque. Eu vou explicar para vocês. A partir de segunda-feira agora, todo mundo que recebeu auxílio emergencial na conta digital da Caixa, o Caixa tem. Você só poderá fazer o uso desse dinheiro, quem recebeu ele, no caso, pelas datas que nós já postamos aqui no canal, as datas oficiais. Somente poderá pegar essa graninha que está aí dentro do aplicativo, somente para fazer pagamento de contas. Ou seja, se você tentar transferir, não vai conseguir. E se tentar sacar, não vai conseguir também. Respeitando as datas que eu já postei para vocês, esse dinheiro no aplicativo do Caixa tem, a conta poupança digital da Caixa, você só vai conseguir fazer pagamento de contas. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Como você não vai conseguir transferir, nem mesmo sacar o dinheiro, a opção é você usar os boletos dos bancos digitais, como o do original, como o do Banco Inter, como o do PicPay, do Mercado Pago, do RecargaPay, até mesmo do PagBank, que é a conta que eu indico para vocês fazerem essa operação. Você gera o boleto de R$600,00 e vai no aplicativo do Caixa tem e faz o pagamento. Assim que o pagamento for computado, você recebe o dinheiro aí na sua conta digital que você escolheu através do boleto. E aí sim você pode fazer a transferência desse dinheiro e sacar esse dinheiro desta forma. Caso contrário, somente na data do mês do seu aniversário, no dia que eu já postei as datas, que você poderá então fazer a transferência e saque que pode chegar até 18 dias para você poder fazer a operação diretamente pelo aplicativo da conta digital da Caixa, onde será disponibilizado para mais de 50 milhões de pessoas que estão ativos para receber então esse auxílio emergencial. Vamos à nota dada pelo governo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Quem receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 terá que esperar entre 10 e 18 dias para poder sacar dinheiro ou transferi-lo para outra conta depois. Nesse meio tempo, o dinheiro só poderá ser usado para pagamento de contas e boletos ou para compras por meio do cartão de débito virtual. O tempo de espera será maior para as pessoas nascidas em dezembro, que recebem o recurso no dia 26 de maio, mas só poderão sacá-lo ou transferi-lo a partir do dia 13 de junho, 18 dias depois. A segunda parcela será paga para todos que têm direito a uma poupança digital aberta na Caixa Econômica Federal, inclusive para aqueles que indicam uma conta em outro banco na hora do cadastro. O calendário de pagamento da segunda parcela foi publicado nesta sexta-feira, dia 15, mais de duas semanas após a data prometida, para o início do pagamento. Só recapitulando, vamos verificar então mais uma vez as datas. Então, para o calendário do depósito na conta digital da Caixa, nascidos janeiro e fevereiro, recebe dia 20 de maio. Nascidos em março e abril, recebe dia 21 de maio. Nascidos em maio e junho, recebe dia 22 de maio. Nascidos em julho e agosto, recebe dia 23 de maio. Setembro e outubro, recebe dia 25 de maio. E quem nasceu novembro e dezembro, recebe dia 26 de maio. Essas são as datas que você poderá então usar o aplicativo para fazer o pagamento ou usar o cartão virtual para a compra da Caixa Econômica Federal, tá ok? Para sacar o dinheiro e transferir o dinheiro, então as datas são diferentes. Preste bem atenção nas datas que vocês poderão então transferir e fazer o saque do dinheiro. Nascidos em janeiro, saca então 30 de maio. Nascidos em fevereiro, dia 1º de junho. Nascidos em março, dia 2 de junho. Nascidos em abril, 3 de junho. Nascidos em maio, 4 de junho. Nascidos em junho, 5 de junho. Nascidos em julho, 6 de junho. Agosto, 8 de junho. Nascidos em setembro, 9 de junho. Nascidos em outubro, 10 de junho. Nascidos em novembro, 12 de junho. E nascidos em dezembro, 13 de junho. São as datas para fazer o saque e transferência do aplicativo Caixa Digital, o Caixa Tem. Bolsa Família. Vamos falar do NIS, a numeração final do número NIS, tá? Que é o que você vê no seu cartãozinho do Bolsa Família. NIS final 1, vai sacar dia 18 de maio. NIS 2, 19. NIS 3, 20 de maio. NIS 4, 21 de maio. NIS 5, 22 de maio. NIS 6, 25 de maio. NIS 7, 26 de maio. NIS 8, 27 de maio. NIS 9, 28 de maio. E NIS 0, 29 de maio. São as datas para vocês, então, fazer o saque do Bolsa Família. Tá aí, então, para vocês a nota do governo, a alteração feita referente, então, ao saque e transferência. Não se confundam. Essas datas que eu passei, a primeira, onde vocês terão dentro do aplicativo o dinheiro do Caixa Tem, né? Você não vai conseguir fazer transferência e nem saque a princípio. Somente na data do mês do aniversário é onde você vai poder, então, fazer o saque, conforme eu mostrei aqui na tela do vídeo, nas datas oficiais, tá? Lembrando que, a princípio, com o aplicativo Caixa Tem, você já pode fazer o pagamento dos boletos. E, logicamente, se fizer, como eu falei no início, você pode transferir para uma outra conta digital usando o boleto virtual, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.